Música Foi nos mares da vida, para em troca de pão Que muita gente boa pôs o pé na profissão De tocar um instrumento e de cantar Tão importando se quem pagou nos ouvir, foi assim Cantar era buscar o caminho que vai dar o som Vem comigo as lembranças do que eu era Para cantar na vera hoje tudo tão bom É a estrada de terra na voleia de caminhão, é assim Com a roupa encharcada, a alma é preta de chão Todo artista tem que ir a outro povo está Se foi assim, assim será Cantando me desfaço e não me canso de viver Vem me cantar Cantar era buscar o caminho que vai dar o som Vem comigo as lembranças do que eu era Para cantar na vera hoje tudo tão bom É a estrada de terra na voleia de caminhão, é assim Com a roupa encharcada, a alma é preta de chão Todo artista tem que ir a outro povo está Se foi assim, assim será Cantando me desfaço e não me canso de viver Vem me cantar Vem me cantar Se foi assim, assim será Cantando me desfaço e não me canso de viver Vem me cantar Vem me cantar Vem me cantar Obrigado.